Diversas maneiras são as que nós conseguimos te ajudar para que você realize o sonho da gravidez. Um dos tratamentos mais conhecidos são os da fertilização in vitro. No tratamento de fertilização in vitro, nós vamos conseguir ajudar a grande maioria dos casais, indiferente da dificuldade que eles possam ter. Claro que precisamos daquilo básico que é uma mulher que tenha menos de 50 anos, que ela tenha seus ciclos regulares ou ciclos pelo menos menstruais. Essa paciente, ela terá uma possibilidade de nos dar óvulos e o marido com espermatozoides ou às vezes até aquelas dificuldades maiores, mas a fertilização in vitro também consegue ajudar eles. Por quê? Pelo fato de que vamos conseguir o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem, juntar eles num laboratório, esperar um pouquinho a evolução desses embriões e eles voltam dentro da mulher como se tudo tivesse acontecido de maneira natural, mas com aquelas pequenas ajudas em cada ponto para chegar ao mesmo que seria de uma maneira natural. Só que a fertilização in vitro aumenta muito as chances, mais ainda, daqueles casais que estão tentando faz bastante tempo, já consultaram, fizeram algumas pequenas ajudas, diríamos da parte mais mudanças de estilo de vida ou alguns tratamentos mais simples que ainda não melhorou e não conseguiram atingir a gravidez de maneira natural em casa. Então, a fertilização in vitro, ela hoje é o tratamento de maior complexidade? Sim, existem outros pontos que podem ajudar mais detalhados, que isso nos veremos em outros vídeos com muito mais detalhe. Mas, quando nós vamos pensar, doutor, mas a fertilização in vitro, onde acontece a fertilização em si, a união desse óvulo com o espermatozoide? Ela acontecerá dentro de um laboratório especializado e todo esse processo, depois você receber a indicação, o acompanhamento do médico para que esses folículos no teu meio do ciclo, naquele suposto período fértil, a gente consiga ter mais óvulos, nós vamos conseguir o sêmen e, neste laboratório, é onde um biólogo vai juntar o espermatozoide, o que chamamos de injeção ou fertilização, vai juntar o espermatozoide com o óvulo, o embriãozinho evolui durante um certo período, três dias, cinco dias, e logo ele volta dentro do teu útero de uma maneira exatamente igual que seria no momento ele entrando, de maneira natural pela trompa, estaria no mesmo momento, no mesmo lugar, e com uma chance agora, sim, real, aumentando muito tuas probabilidades de gravidez, porque já passou por todas aquelas etapas que talvez estavam incomodando ou impedindo de que vocês consigam uma gravidez em casa. Indiferente da idade, nós conseguimos fazer a fertilização in vitro, claro que precisamos que a mulher tenha, pelo menos, seus óvulos, ou seja, que não tenha entrado na menopausa ainda para fazer com seus próprios óvulos, e que o homem seja avaliado para detectar se há alguma necessidade a mais ou não, mas sempre serão esses os principais detalhes e toda a ajuda que o tratamento de fertilização in vitro consegue nos ajudar para conseguir uma gravidez e vocês realizarem seu sonho de uma gravidez. Quando falamos de tratamentos de fertilidade, um dos tratamentos mais complexos, conhecido como de alta complexidade, é o tratamento de fertilização in vitro. Esse tratamento tem indicações específicas, mas também pode ser realizado pela grande maioria das pacientes das mulheres que têm alguma dificuldade para engravidar. Ele consta de algumas etapas muito importantes, desde o preparo pré-tratamento, no qual nós vamos identificar e melhorar as condições que essa paciente terá para fazer a segunda fase. Muitos conhecem ela como a primeira, mas na verdade tudo começa numa individualização prévia. Então, essa segunda fase, que começa desde o primeiro momento que você menstrua até o período que você conhece como fértil, o período ovulatório, essa fase é na fase na qual nós vamos estimular a produção de folículos, estimular o crescimento dos folículos que você tem disponíveis. Então, nesse ponto também é importante todas entenderem que nossa quantidade de óvulos, de folículos, e folículos são aquelas casinhas onde dentro temos um óvulo, a quantidade você terá no começo do teu ciclo, e a partir delas é que nós conseguimos estimular que elas cresçam, mas não necessariamente que ela aumente muito a quantidade. Nessa segunda fase, o médico deve individualizar a maneira de estimular, e logo vamos para a captação dos óvulos, o laboratório que é onde existe a maior complexidade de tecnologia e conhecimento dos biólogos que vão cuidar desses gametas. Conseguimos os óvulos, conseguimos os espermatozoides, muitas técnicas podem ser também utilizadas durante esse processo dentro do laboratório, para que a gente consiga selecionar, primeiro, produzir uma maior quantidade de embriões, ou seja, aproveitar melhor teus óvulos, conseguir aqueles embriões que naturalmente estariam crescendo na trompa, nós deixamos ele no laboratório, numa pequena estufa, que tem umas condições ideais, lembrando que sempre temos aquele embriãozinho, assim como todos nós fomos um pequeno embrião que estava na trompa, hoje nós temos ele numa estufa, com condições iguais ou tentando que sejam muito similares à da trompa, para depois, quando ele evolui, selecionar o melhor e levar novamente dentro do útero, de uma maneira que continue a gravidez, como se fosse que nada aconteceu. Com todas essas técnicas, nós conseguimos pular aquelas pequenas dificuldades que vocês possam ter, tanto alterações da trompa, como algumas outras doenças que possam estar impedindo, desde o ponto de vista anatômico, como alterações das trompas, alterações da posição dos ovários, pequenas aderências ou pequenos detalhes que talvez, por alguma cirurgia antiga que você teve, possa nos impedir a gravidez. E também, tudo que tenha relação, por exemplo, com pequenas alterações no fator masculino, ou nos espermatozoides do seu marido. Então, quando nós temos essas ajudas e todas essas técnicas, é o que nos permite aumentar as chances de gravidez, levar vocês a conseguir uma gravidez que não estava acontecendo em casa, e conseguir que vocês pulem todas essas dificuldades. Quando nós temos um número maior de ovunos, que é o principal objetivo da fertilização in vitro, além de pular essas etapas e te dar chances, porque essas alterações que nós pulamos impediam a gravidez, além da gente conseguir resolver essa dificuldade, nós estamos aumentando o número de ovunos. Então, as chances aumentam, a seleção dos embriões nos permite ter embriões melhores, e as chances de gravidez, dessa maneira, ficam maiores também. A fertilização in vitro, com todos aqueles detalhes de alta complexidade, tanto na estimulação com o conhecimento técnico do especialista, tanto nos biólogos que vão te acompanhar, a equipe de enfermagem cuidando de todos os detalhes de medicação, o laboratório, com toda a tecnologia, para selecionar o melhor óvulo, o melhor espermatozoide e, finalmente, o melhor embrião, te levam a que você tenha a maior chance de gravidez entre os outros tratamentos de fertilidade. Mas toda essa complexidade que está acompanhando a sua caminhada, não necessariamente faz que você tenha uma caminhada tão difícil. Essa complexidade é, tecnicamente, humanamente, para a equipe, muito importante, mas, para você, pode ser muito mais simples do que você acredita.